Bota fogo lá em Brasília, na esplanada e no ministério também Os heróis que ateiam fogo, botam fogo, mas não queimam ninguém Eu contemplei com imenso prazer aos ladrões de milhões a tremer E o deputado medroso começa a temer, tem medo de quê? Em outros tempos se dizia antigamente, que o problema do Brasil é nossa gente Mas vandalos loucos com o jaburu, metem estrela do PT dentro do Mas vandalos loucos com o jaburu, metem estrela do PT dentro do bolso